Olha as novidades do esporte, hein? O gringo foi oficialmente apresentado, o Fabrício Domingues, que foi o melhor jogador leão na partida contra a equipe do Santa Cruz. Ele falou que, ó, joga em qualquer posição, ele quer ajudar o time. E a grande novidade mesmo foi o lateral direito Pedro Lima, garoto de 17 anos, que treinou no profissional e conversou com o técnico Mariano Sosso, eu vou mostrar aqui. Galera, o Christian Barlete pode chegar a qualquer momento. Aliás, olha, ele acionou a equipe do Ceará na Justiça, tá? E não só ele, o Zé Roberto, atacante do esporte agora, também acionou o Ceará na Justiça por débito desde 2022. E tem uma bronca que eu estava vendo agora aqui no Diário do Nordeste, que o Floresta também está acionando a equipe do Ceará na Justiça, pedindo 1 milhão e 800 mil reais da venda do jogador Marcos Vitor, que pertencia ao Floresta. O Ceará conseguiu pelo empréstimo, vendeu e a equipe do Floresta não viu nada. O Ceará ficou com dinheiro. É muita bronca pra cima do Ceará. Mas, olha, deixa eu só dizer duas coisas aqui importantes pra vocês. Bom, o esporte joga na próxima quinta-feira contra a equipe do Maguari pelo Campeonato Pela Mucano. E assim, pode ser que apareça o garoto, o Pedro Lima, na lateral, e o titular absoluto no meio-campo do esporte é o gringo, o Fabrício Domingues. Pode anotar aí, porque são jogadores que estão pedindo espaço no time principal do esporte. Esse menino, o Pedro Lima, é uma joia pro esporte trabalhar, pro esporte cuidar dele. É um cara realmente diferenciado, tá? Ele tem uma explosão, ele tem um arranque, ele tem uma habilidade. Ele é um cara muito agudo pro gol. É um ala moderno, tá? O esporte tem que pensar muito desse garoto, hein? Aliás, eu acho que o técnico, na minha opinião, já deveria colocar de frente no jogo diante da equipe do Maguari na próxima quinta-feira. O jogo vai ser no Estádio dos Aflitos, hein? Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. E o gringo nem se fala, né? Nem se fala. Acho que o gringo é titular, meu amigo. O cara entrou e mudou a história da partida completamente. E o Fabrício Domingos é apresentado, hein? Apresentado e diz que tá à disposição pra jogar onde o Mariano Sosso, né, precisar. Esquerra e coisa da Beth Nacional, que é parceiro aqui do canal. Aponte a câmera, entre, crie a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente. Comece a profetizar com apenas um real, tudo muito rápido via Pix. Tem um link na descrição do vídeo aqui também, você pode entrar. Aí você coloca o código RNTV. Dá moral pra gente, hein? E começa a profetizar com apenas um real, tudo muito rápido via Pix. Isso, profetiza na Beth do Vinícius Júnior, a Beth da Ludmilla. Profetiza na Beth dos Brasileiros. Profetiza na Beth Nacional, em aposta e com responsabilidade. Deixa eu mostrar logo essa imagem aqui, que me chamou a atenção. Eu posso dizer o seguinte, que aí é uma imagem que vale ouro, hein? Olha quem tá conversando aí com o Mariano Sosso. Pois é, é o garoto Pedro Lima, de 17 anos, lateral direito, que treinou pela primeira vez na apresentação do time, nessa segunda-feira. E é um garoto que eu acho que melhor do que o Roberto Rosales, tá? E briga com o Lucas Ramon. O Lucas Ramon é mais experiente, mas esse menino, eu acho que tem um potencial incrível. E pode, sim, já começar jogando diante da equipe do Maguari. Eu acho que o esporte tem que fazer isso. Tem que dar oportunidade, dar chance. É um garoto que promete bastante. Então, aí a imagem, né? Diz tudo, né? Ele treinou e o Mariano Sosso tá aí conversando com ele, explicando o que é que quer e tal, enfim. Você tá vendo aí a imagem do técnico Mariano Sosso com o Pedro Lima, de 17 anos. Outro jogador que também já tá treinando no time de cima é o Baraka. Só que o Baraka tem 20 anos, é zagueiro. E é outro jogador que promete, é outro jogador que pode ser diferencial nesse time do esporte. Sem sombra de dúvida são os garotos que, ó, o esporte tem que pensar nisso. O esporte tem que pensar nessa garotada, promover alguns atletas pra ganhar dinheiro, meu amigo. O esporte realmente precisa ter jogadores com qualidade e tem uma fábrica, né? Que é o CT. O CT, eu acho que tem que ser usado, sim, pra esses garotos, pra que eles possam treinar competições, pra que eles possam realmente, eu diria que, ganhar experiência. Bom, o Mariano Sosso, né? Escalou o gringo, cara. O gringo tinha chegado e, de repente, o Mariano Sosso colocou o Fabrício Domingues pra jogar. E ele foi a sensação do jogo contra a equipe do Santa Cruz, tá? E ele foi apresentado nesta segunda-feira, né? E já falou que tá à disposição, abre aspas, Estou muito contente por estrear com uma vitória em um clássico. Vou seguir demonstrando meu futebol e seguir trabalhando para brigar pela titularidade desse jogador. Pra mim, ele já é titular. Aí, ele falou aqui, pode dizer também, abre aspas, Eu acho que essas palavras aí mostram o comprometimento do jogador, o comprometimento do atleta, né? Eu acho que é importante dizer que ele tem, hoje, o potencial de ser titular e acho que vai ser meio campo, com certeza, ou ataque, né? O jogador mostrou uma eficiência gigantesca. Dribles curtos, chute, pouquinho, né? Foi individualista, tal, egoísta um pouquinho ali. Mas atacante, quando dá um drible, dá o segundo, o cara quer fazer golaço. E foi isso que ele fez, mas não conseguiu a bola, acabou indo pra fora. Mas é um jogador que deve, sim, ser titular. E um jogador que, segundo informações, vem com os direitos econômicos definidos pro final do contrato, agora em 2024, no final. Eu acho que o esporte já tem que começar a pensar. O esporte não revela valores, né? Coisa chata, né? A gente deveria saber quanto é que custa, quanto é que o esporte vai ficar. Porque isso é uma coisa bem transparente, cara. Acho que o portal da transparência é uma coisa que todo clube deveria ter. Acho que o Fortaleza tá aí fazendo isso. Acho que o esporte deveria fazer também, pra que o torcedor saiba quanto é o jogador, quanto é que ele foi comprado, quanto foi vendido. Saber o dinheiro, cara. Afinal de contas, não é no presidente, não é do diretor. É do clube. E o clube precisa, sim, ser transparente com a sua torcida, com o seu associado. Rapaz, dois assuntos aqui. Esse primeiro é com relação à questão do Cristian Baleta, 22 anos, o Ponta, que eu já falei aqui que tá na justiça, né? E pode sair em qualquer momento. Acho que ele sai no esporte e anuncia oficialmente ele. E a bronca é o Ceará, cara. O Ceará deixou a desejar. O Ceará tá perdendo o Cristian Baleta, que investiu 6 milhões e 600 mil reais no ano passado. Tá perdendo porque não pagou o FGTS, não pagou direito de imagem, não pagou salário, não pagou férias pro jogador. Ele entrou com ação na justiça. Eu acho que o juiz vai dar, sim, a liminar e ele vai poder atuar pelo esporte. O esporte vai contratar o Cristian Baleta, que é um bom jogador, segundo informações. É um atleta, eu já vi jogar, ele é canhoto, puxa pro meio, joga na ponta. É rápido, né? Não é um cara muito de fazer gol, mas dá assistência, enfim. É jogador agudo, jogador pra dentro. Vamos ver aí se o esporte consegue fechar o contrato. Aí, bom, tem essa história. Aí o Zé Roberto, que hoje pertence, que tá no esporte e também tem vínculo com o Ceará, tá acionando o Ceará na justiça, referente a débitos de 2022, FGTS, salário e tudo mais. O Zé Roberto, que é atacante, que tá no esporte e que tava na Ponte Preta. É mais uma bronca pro Ceará. Aí, fora isso, eu li pra vocês aqui que o Floresta tá pedindo 1 milhão e 800 mil reais porque tinha um jogador, ele foi pro Ceará. O Ceará ficou com 60% e a equipe do Floresta com 40%. O Ceará vendeu o jogador Bahia e o Bahia pagou ao Ceará 3 milhões e pouco e o Ceará não passou o dinheiro pro Floresta, cara. Deu calote no Floresta. E o Floresta tá acionando CBF, FIFA, o que for, pra receber o dinheiro. Nessa altura do campeonato, a gente fica com uma pulga atrás da orelha com relação à administração e à gestão do Ceará, que parecia que era uma gestão sólida há dois anos, três anos atrás e que agora o desfecho é esse. Débito, não paga, perdendo jogador, investimento errado. Enfim. Pois é, o vozão nessa situação aí é complicado. Mas o esporte tem nada a ver com isso. Eu acho que o esporte está já com o valor negociado, né, com relação à questão do Christian Barletta e vamos ver o que é que vai acontecer com a chegada desse jogador que deve sim chegar pra equipe do esporte, Clube do Recife. Só lembrando que o esporte joga na quinta-feira contra o Maguari. Chamada do jogo é do Maguari. Acontece no estádio dos aflitos. E o torcedor, obviamente, vai poder acompanhar esse time do esporte. A gente já vai ver alguma coisa, né? Tomara que o Mariano Soucio não invente de novo, bote três zagueiros, deixe o time sem meia, enfim. Aquelas complicações que ele fez no jogo contra a equipe do Retro e contra a equipe do Petrolina. Infelizmente, né, ele foi mal e o time acabou perdendo de goleada pra equipe do Retro. Mas ganhou o clássico. Vale se alentar que não jogou essa bola todas. O gringo que entrou, o Fabrício Domingos fez a diferença. Mas tem que dar sequência ao time pra poder ganhar entrosamento, ganhar ritmo. Acho que é isso que é importante. Like, joinha, gostei. Comenta aqui embaixo o que você achou aí. O Pedro Lima no time de cima. O Fabrício Domingos aparecendo como titular. As novidades do esporte. Vai aqui, compartilhar, copia o link. Joga nas desenhas do grupo do WhatsApp, do seu Facebook, do seu Twitter, dá essa moral. Mas, ó, se inscreve aqui no nosso canal. Sei que você viu o vídeo sempre. Não sei nada, é de graça. Clica aqui, ó, se inscrever e tal. E dá essa moral pra gente, valeu? Muito obrigado, grande abraço. Fica na paz de Deus. Tchau, pessoal.